E aí galerinha fofinha, antes de começar o vídeo, já vai dando aquele like maroto e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o titio jovem aqui, chega de enrolação e bora pro vídeo. E aí Se você quiser ver se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 Não é possível. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Para a perna esquerda, Neymar derrotou. O sete momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O que é isso? 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 Isso é um absurdo! E cadê os variadores? E cadê os variadores? O que é isso? 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 O LDo do macaco. O que é isso? Para, Amor! Ô, Família! Ela me chamou e perguntou se ficou igual! Olha aqui! Parece um cocô! Era passar o que isso aí? Era passar o rabo. O rabo do macaco? Olha aqui, família. Olha isso. Fala se ficou igual. Todo mundo. Ah, mas o que pode ser? Ele come a pizza. Ele come a pizza, né? Ele come a pizza, né? Pizza. A pizza não. É ele come a isso. Não. Eu come a pizza. E aí, galerinha fofinha. Esse foi mais um videozinho do canal. Espero que tenha gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Porque, como eu sempre digo, dá um trampo desgraçado pra editar esses vídeos. Então é isso. Fiquem com Deus. E beijos do titio jovem. E aí, galerinha fofinha.